Já como salada, como só ovos, carne, tudo 100% saudável. Mas ficar magra que é bom, não chego lá. Por mais que eu me alimente saudável, eu não consigo um emagrecimento definitivo. Emagreço um pouco e volto a engordar. Por que isso acontece, Nutri, já que eu me alimento saudável? Vamos lá, eu vou te explicar nesse vídeo. Além de uma alimentação com base na natureza, os vegetais, proteínas, estou ok, parabéns, mas você precisa de estratégias e ciclos, porque a gordura já está armazenada no seu organismo. Se você não tem um cardápio estratégico com combinações alimentares que tirem o seu corpo da zona de conforto, você fica no mais do mesmo. O teu corpo está ali, adaptado àquela alimentação. Por isso você precisa de um acompanhamento nutricional que monte cardápios, que tenha ciclos estratégicos. Ninguém que queira ficar magra pode usar o mesmo cardápio por mais de 15 dias. Você sabia? Então os ciclos e as estratégias inteligentes é que mudam o jogo após os 30, 40, 50 anos no emagrecimento feminino. Para saber mais, clique no botão seguir, que por lá eu falo sobre emagrecimento regulando os hormônios.